Na noite desta quinta-feira, por volta das 23 horas e 25 minutos, uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal acabou abordando um ônibus da empresa Itamaraty, com itinerário Pontes e Lacerda, a capital Cuiabá. Foi durante a entrevista, um dos passageiros apresentou bastante nervosismo, o que levantou a suspeita dos policiais. Ao ser questionado, o jovem disse que estava indo para Cuiabá visitar a esposa de um amigo, a esposa deste amigo que está grávida. Mas o que levantou a localização da droga é que, ao fazer a revista nas bagagens, os policiais localizaram a mochila sem identificação do dono. Ao ser questionado de quem seria, um outro passageiro disse aos policiais que tinha visto o suposto autor entrando no ônibus com a mochila. Na verificação da mochila, foi encontrado, então, dois tabletes de maconha e ainda roupas com as medidas do suspeito. Diante dos fatos, os policiais acabou algemando o suspeito. O ônibus, na sequência, foi levado para a delegacia aqui de Pontes e Lacerda, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência de mais um tráfico de drogas aqui na nossa região.